Pessoal, vamos iniciar aqui, então, a nossa quinquagésima, oitava aula da nossa série da Escavadeira Rebocável. Então, nessa aula, a gente vai começar a montagem 004. Na última aula, a gente concluiu a montagem 005. E agora, nós vamos começar a partir da montagem 004, tá? Então, olha só, a montagem 004, pessoal, ela é essa montagem aqui, ó. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a claridade aqui. Pronto. Essa aqui é a montagem 004, então, ó. Tá? Então, ela tem esse movimento aqui. E vamos lá. Então, vocês venham aqui em novo no SolidWorks de vocês, venham aqui em montagem. E olha só, a primeira montagem que a gente vai colocar dentro dela é a montagem 025, que vai ser a primeira, ó. Primeiro essa aqui, que é a 025. Então, vamos aqui na nossa, ó. Inserir componentes, procurar, selecionem montagem aqui, venham na nossa pasta na área de trabalho, e peguem a 025. Selecionem montagem, a PM 025, ó. E larguem ela aqui, ó. Então, orientação de vista, só dá um clique no botão esquerdo aqui, ela já para aqui, tá? Então, eu vou vir aqui em exibir, luzes e câmeras, propriedades, ambiente, deixa eu só mudar um pouco aqui. Colocar a 04 aqui. E olha só, eu estou vendo que na minha aqui, essa peça, ela está branca, ó. Tá? Então, vocês abram a 025 aqui, pessoal. Bom, aqui ela está normal, então eu acredito que seja algum bug no meu Solidworks. Eu abri ela, e agora ela voltou ao normal, ó, tá? Ela estava branca aqui, agora ela está na cor normal, tá? Então, vamos lá. Colocamos a 025 aqui, deixa eu ver qual vai ser a próxima. Vai ser a 026, ó. E ela vai aqui, essa aqui em azul, é a 026, e ela vai aqui dentro. Tá? Então, a gente pode colocar ela ali. Vou vir aqui, ó. Inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem, vou pegar a 026. E vou largar ela aqui, ó. Então, agora, pessoal, eu vou desmarcar aqui para exibir todos os tipos, vou selecionar essa seta, e vou clicar aqui para exibir os planos, ó. E olha só o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em posicionar, e eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico, e eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Vou ocultar os planos aqui, e eu vou selecionar essa face aqui, e essa face aqui, ó. E ele vai centralizar esse plano nessas duas faces, e eu vou dar ok, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, esse furo, essa peça aqui, e essa aqui, ó. Vamos vir aqui em posicionamento padrão, concêntrico, ó. Ok. E vou fechar aqui, ó. Então, perfeito aqui, ó. Ele tem que ficar com uma pequena folga ali mesmo, ó. Tá certo, ó. Fechou aqui. Então, orientação de vista, isométrica, ó. Tá, então, se a gente mexer aqui, a gente consegue mexer ela. Bom, agora eu vou vir aqui, deixa eu ver qual é o código desse pino aqui, ó. O código dele é o 020, ó. Depois já vai a graxeira nele também, tá? Então, vamos vir aqui. Inserir componentes, procurar, selecionar peça, e vou pegar a PP020. Aqui está, eu vou largá-la aqui, ó. Posicionar, selecionar essa face aqui. Antes disso, pessoal, pressionem ESC aí. Vamos vir aqui em avaliar medida. Vamos só ver qual é o diâmetro aqui, ó. 31. E qual é o diâmetro aqui? 31 também. Então, olha só uma dica interessante aqui. Os dois têm que ter o mesmo diâmetro, pessoal. O ajuste, a tolerância que a gente dá aqui, é no detalhamento, tá bem? Então, no detalhamento, eu coloco aqui a tolerância que eu quero que esteja, o ajuste que eu quero que fique entre essas duas peças. Por exemplo, eu posso colocar essa peça aqui com dois décimos. Aliás, dois décimos seria muito, mas dois centésimos a menos, ou dois centésimos a mais. Então, isso vai dos ajustes que a gente faz aqui, tá bem? Então, isso seria uma coisa para o detalhamento. No 3D dos projetos de vocês, vocês coloquem sempre as mesmas medidas, tá bem? Os ajustes ficam na parte de ajustes, pessoal. Tá lá no detalhamento. A gente, quando puxa a cota aqui do diâmetro desse círculo, a gente coloca lá a dimensão da tolerância, tá bem? Então, olha só. Vamos vir aqui em montagem, posicionar. Seleciona essa face aqui. Essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Agora aqui. Ou melhor, pressione em ESC, arraste essa peça para cá, ó. Venha aqui em posicionar, seleciona esse furo aqui. E esse aqui, ó. E ele já encontrou a relação de concêntrico. Ok, podem fechar. Eu tô achando que aqui, ó, pessoal, vai alguma bucha aqui, ó. Tá? E eu acabei esquecendo de colocar. Deixa eu ver se ela vai nessa montagem aqui, ó. Deixa eu ocultar essa peça. Ali vai uma bucha, ó. Vai a bucha 0, 23 e ela vai nessa montagem aqui mesmo, ó. Tá? É nessa montagem aqui mesmo. Deixa eu dar um CTRL Z. Então, vamos lá. Eu já ia esquecendo delas, ó. Então, olha só o que vocês podem fazer, ó. Pressiona em CTRL. Mantenha o CTRL pressionado. Seleciona essa peça aqui. Vou girar aqui, soltar a CTRL. Selecionar essa aqui. Botão direito. Isolar, ó. E agora eu vou vir aqui, ó. Montagem, inserir componentes, procurar, selecionar peça. E eu vou pegar a 0, 23. Que é uma bucha de nylon. Uma bucha de nylon, não. É uma bucha de bronze, pessoal, tá? Então, ó. Posicionar. Selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concêntrico, ok? Eu posso selecionar aqui, ó. E aqui. Já encontramos a relação de coincidente, ok? Agora eu vou desmarcar aqui pra exibir os planos. E eu vou selecionar esse plano aqui. Esse aqui. E vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui. E vou ocultar. Os ajustes na bucha também é feito no detalhamento. Lá no detalhamento, eu digo. Quando eu puxo a cota do diâmetro da bucha. Eu digo quanto eu quero que ela tenha. A mais o diâmetro dela. Quantos décimos ou centésimos. Pra ela ficar com interferência. Aqui, pessoal. Quando ela entra na peça, tá bem? Então, isso tudo é colocado no detalhamento. Então, o diâmetro fica o mesmo aqui delas, tá? Mesma coisa que no pino ali. Então, eu vou pressionar contra. Manter contra. Deixar certo aqui. Vou arrastar pra cá, ó. Fiz uma cópia. Posso tirar ela assim, ó. Na verdade, aqui não precisa girar. Porque não tem lado, né? Mas só pra manter o espelhamento aqui. Então, eu vou selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concêntrico, ok? Vou selecionar aqui. Aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Vou desmarcar aqui. E eu vou selecionar, ó. Peguei a face sem querer ali, ó. Eu quero pegar o plano, ó. Posicionar. Selecionei esse plano. Esse aqui eu vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui e vou ocultar. Pronto, ó. Agora, se eu vir aqui em medir, ó. Ele tá com 31 milímetros, ó. Correto, ó. Que é o diâmetro que tem que ter aqui, ó. Tá? Então, olha uma coisa interessante. Pra gente verificar se deu certo, eu vou clicar aqui pra exibir os planos. E eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Eu vou vir aqui em vista de sessão, ó. Na verdade, não é essa aqui que eu tenho que pegar. Eu vou fechar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar esse plano aqui, ó. E vou vir aqui em vista de sessão. Agora deu, ó. Ok. Olha só. O de vocês tem que estar igual o meu aqui, ó. O canal do pino aqui, ó. Tá? Que é onde vai a graxeira aqui. Que a gente coloca a graxa pra lubrificar a bucha aqui. Ele tem que estar exatamente aqui, pessoal. Tá bem, ó? Então, ó. Tem que dar exatamente no rasgo ali da bucha. Certo? Porque essa bucha, ela gira no entorno desse pino aqui. Entenderam? Então, por isso que a gente coloca uma lubrificação ali. Tá? Então, agora a gente pode pôr essa peça aqui, ó. Aquela peça que vai aqui dentro, ó. Que é essa aqui, ó. Lembrando, ó. A 022, o código dela. Lembrando que essa 022, ela tem que ser colocada enquanto eu estiver colocando o pino aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... É... Eu vou colocar essa peça aqui. Essa aqui. Esse conjunto. Esse aqui. Só que eu já vou inserir aqui no momento a 022 pra ela ficar aqui dentro. Entendeu, pessoal? Então, é assim que funciona. Tem que... Quem for montar aqui tem que cuidar a sequência de montagem, tá? Então, ó. Montar digo na prática, tá bem? Ó. Inserir componentes. Procurar. Vou selecionar peça. E vou pegar aqui a 022. Aqui está ela. E vou largar aqui. Então, posicionar. Selecionei essa face aqui. Aqui. Já encontramos a relação de concentro. Eu vou pressionar... Eu vou arrastar pra cá. Eu vou pressionar ESC, ó. Virem avaliar, medida. Deixa eu ver quanto tem o diâmetro aqui. 31. E aqui 31 também, ó. Então, o ajuste aqui também é deixado pro detalhamento, tá bem? Aliás, pessoal. Isso é uma coisa que eu ensino muito dentro do meu treinamento, que é o método Medinja, tá? Essa questão toda de detalhamento, ajuste. Tudo eu ensino muito bem lá dentro, tá? Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais o treinamento, tá? Eu abro poucas turmas ao longo do ano. Pode ir lá no meu site, que tem lá uma aba do meu curso. Lá você faz um pré-cadastro pra quando eu abrir a próxima turma, porque eu abro poucas turmas ao longo do ano, tá bem? Então, olha só. Eu vou vir aqui e vou desmarcar, ó. E eu vou abrir essa peça aqui. E eu vou clicar aqui no plano direito. Eu vou vir aqui em Exibir, ó. E vou mostrar esse plano aqui, ó. E vou salvar. E vou fechar aqui. Então, agora eu vou vir aqui em Montagem, Posicionar. Eu vou selecionar aqui, ó. Posicionamentos avançados, Simétrico. Vou selecionar esse plano aqui. Vou ocultar aqui os planos. Agora, essa face e essa aqui. Ele já centralizou ali, ó. Ok. Agora, eu vou fechar aqui. Vou vir aqui. Vou exibir os planos. Vou vir aqui em Posicionar. Vou selecionar esse plano aqui e esse aqui, ó. E eu vou colocar Paralelo, ó. Ok. E vou fechar aqui e vou ocultar. Perfeito, pessoal. Ele tem que ter uma pequena folga ali também, ó. Tá vendo? Perfeito. Agora, o que eu posso pôr aqui? Eu posso pôr a graxeira antes que eu esqueça, pessoal. Porque pode ser que a gente vai fazendo aqui e eu acabe esquecendo da graxeira, tá? Então, a graxeira vai aqui, ó. Ó. M6. A graxeira é M6 por 90 graus. Então, eu vou vir aqui e inserir componentes. Procurar. Selecionar peça. Componentes. Vou pegar aqui graxeira M6. E vou largar aqui. Então, botão direito. Vou girar aqui. Posicionar. Selecionar aqui essa face dela, que é a rosca dela. Aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok? Aqui, o lado que a gente vai deixar não importa muito, tá? Então, agora eu vou selecionar essa aresta aqui, ó. Ou esse ponto aqui, ó. Eu vou pressionar ESC, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Essa opção. Sombriado com arestas. Então, tem um pontinho ali, ó. Vira aqui em posicionar. Aqui no de vocês, vai ter também um pontinho ali, ó. Selecionem ele, ó. Tá vendo? Tentem achar no de vocês aí. Agora, essa face. Já encontramos a relação de coincidente, ok? Vou colocar aqui, sombreado, novamente. Vou desmarcar para exibir os planos. E eu vou vir aqui em posicionar. Selecionar essa face aqui. E esse plano, ó. E eu vou colocar paralelo, ok. E vou fechar aqui, ó. Tá? Então, a graxeira, conforme eu já falei para vocês, ela serve, pessoal, para a gente colocar graxa. De tempos em tempos, é feita a manutenção aqui. E a gente só vem nas graxeiras aqui com uma bomba de graxa. A gente só engata ali, ó. Engate rápido. Dá algumas bombeadas para cá. E a gente coloca graxa aqui dentro do pino, entendeu? Então, é para isso que serve. Tá bem? Se de você estiver com algum errinho aqui, ó. Só venho aqui em reconstruir, ó. Que ele some o erro, tá? É bug do Solidworks aqui. Tá bem? Então, olha só. Finalizamos aquela parte ali. Agora, eu vou vir aqui, botão direito em cima dessa peça, recolher e... Aliás, recolher não. Isolar, ó. E vamos isolar ela. E agora eu vou colocar aqui, ó. Um parafuso, que é um DIN 931 M8 por 65. Antes disso, vamos colocar aqui as arruelas, ó. Então, ó. Inserir componentes. Procurar. Selecionar peça. Vou pegar aqui a arruela DIN 125 A8.4. Vou girar aqui. Posicionar. Selecionei essa face aqui. Essa aqui. Já encontramos a relação deconcêntrica aqui. Vou arrastar para cá. Vou selecionar essa face. Essa aqui. Vou colocar tangente. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar esse plano. Esse aqui. E vou colocar paralelo, ó. Ok. E podem fechar aqui. Ocultar. Só que tem um problema aqui, pessoal. O tangente ali... Ele... Com o tempo, geralmente, esses tangentes aqui, eles costumam dar problema. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Botão direito em cima dessa arruela. Exibir posicionamentos. E o tangente, ó. Botão direito em cima dele. Excluir. Venham aqui e exibam os planos, ó. Tá? Agora abram essa peça aqui, ó. E exibam o plano superior. Selecionem ele. Exibirem. E podem salvar. E agora eu vou vir aqui em posicionar. Vou selecionar esse plano. E essa face aqui da arruela. E eu vou colocar a distância. Distância de 26 milímetros. A distância tem que ficar. Ok. Tá? Então, é só isso. Eu tirei. Porque esses... O tangente ali, geralmente, com o tempo, ele dá problema. Ele acaba dando erro. Então, é coisa que a gente vai aprendendo na prática. Que eu aprendi. Então, vocês coloquem a distância aqui, ó. Quando tiver a tangência, assim. Tá? De 26 milímetros ali, no caso. Então, pressionar Ctrl. Manter Ctrl. Pressionar. Deixar a seta aqui em cima. Vou arrastar pra cá, ó. Posicionar. Selecionar esse furo. Essa face. Já encontramos a relação de concentro. Ok. Eu vou arrastar pra cá, ó. Vou desmarcar pra exibir os planos. Eu vou selecionar esse plano. Essa face, ó. Eu vou colocar a distância de 26. Ok. Agora, esse plano. Esse aqui, eu vou colocar paralelo. Ok. E vou ocultar. Perfeito, ó. Agora, eu vou vir aqui e inserir componentes. Procurar. Selecionar peça. Vou pegar aqui na pasta componentes. De 931. M8 por 65, ó. Vou largar aqui. Botão direito. Posicionar. Selecionar essa face. Essa aqui. Já encontramos a relação de concentro. Ok. Agora aqui. Aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Ok. Agora essa face. Essa aqui. Vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar aqui. E agora eu já vou vir aqui, ó. Inserir componentes. Procurar. Selecionar peça. Eu vou pegar aqui. De 985. M8. Que é uma porca. Sextavada. Alto travante. M8. 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 Selecionei aqui. Aqui. Já encontramos a relação de concentro. Ok. Agora aqui, ó. E aqui. Já encontramos a relação de coincidente. Agora aqui. E aqui. Paralelo. Ok. Aqui, pessoal. Não precisa utilizar a roela de pressão. Por quê? Porque eu estou utilizando uma porca alto travante. Tá bem? Então, olha só uma coisa interessante. Eu utilizei aqui um DIN 931. Tá bem? Então, qual é, pessoal? Vira aqui na internet e mostra para vocês. Qual é a diferença do DIN 931 para o DIN 933? DIN 931, ó. Ele é um parafuso com rosca parcial. Ou seja, ó. A rosca não atinge todo o comprimento do corpo do parafuso. É parcial. É só uma parte, ó. Tá vendo? Ó. Por exemplo, isso aqui é um DIN 931. A rosca pega mais para o final aqui, ó. Então, se a gente vir aqui na internet, ó. É colocar DIN 931 PDF. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se tem aqui, ó. Ó. O parafuso que eu estou utilizando. Achei essa tabelinha aqui. O parafuso que eu estou utilizando é um M8 lá. Então, tá aqui, ó. Então, o que acontece? Para um comprimento dele, ó. O L. O L dele aqui, ó. Para L menor ou igual a 125, ó. Para L menor ou igual a 125, no M8, o B dele, ó, vai ser 22. Aqui ele está dizendo o B. Então, o comprimento da rosca dele, para um parafuso que tem menos de 125 milímetros, é o que está dizendo a norma aqui, ó. Ele tem o B, que é o comprimento da rosca, 22 milímetros, pessoal. Tá? Então, olha só. O M8, ele tem 22 milímetros de rosca, ó. Para um comprimento abaixo de 125 milímetros. Então, o nosso ali, ele tem 22. Entenderam? Então, olha só que interessante aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou abrir esse parafuso, ó. Eu vou fazer um negócio aqui para mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar aqui o plano superior, ó. Vou vir aqui em esboço. E eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, o B é 22, é da ponta lá. Tá. Um M8, ó. 22 milímetros. Então, ó. Daqui... Até aqui, ele tem 22. Ok. Então, agora eu vou vir aqui em recursos, curvas e linha de divisão, ó. Projeção. Selecionei o esboço. E essa face aqui, ó. O esboço aqui, eu selecionei esse aqui. Coloquei projeção lá. E olha só. Ele criou uma linha ali, ó. Isso aqui é linha de divisão, pessoal. É muito utilizado. A gente utiliza muito isso aqui, ó. Pra dividir uma fáscia. Então, o que que eu tô simulando aqui? Eu tô simulando aqui é a rosca do parafuso. Ela vem até aqui, tá? Então, olha só o que eu quero mostrar pra vocês. Ó, ele já deu erro aqui porque ele dividiu a fáscia. Mas a gente já vai tirar lá esse recurso. Olha que interessante aqui, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês, ó. Por que que eu utilizei um DIN 931 e não um DIN 933? Se eu utilizasse um DIN 933, ó. O DIN 933, ele tem rosca. Rosca total, ó. Rosca total, ó. Total, ó. Em torno de todo... Ao comprimento de todo o parafuso. O DIN 931, ele é parcial. Então, essa parte aqui, ó. A rosca dele, ó. Vem até aqui, ó. A divisão aquela que a gente fez, ela tá ali, ó. Então, a rosca vem até aqui. Então, olha que interessante. A parte que vai em contato com o eixo, ela tá pegando aqui o corpo do parafuso. Não tá pegando o corpo liso, sem rosca. Entenderam? Então, isso é interessante, pessoal. Por isso que eu utilizei um DIN 931. Porque a parte em que vai em contato com o pino que vai aqui, aquele pino, ó. O pino que vai aqui, ó. A parte que tá em contato aqui, ela não tem rosca. Não tem filete de rosca. Porque com o tempo, com esse pino aqui, ele vai ser feito uma certa força contra ele. Porque ele precisa ficar girando. O que acontece é que quando isso aqui tudo gira, ó. Há uma pequena força sendo feita de torção nesse eixo aqui. Então, o que acontece? Essa força poderia danificar os filetes da rosca ali. Então, por isso que eu coloquei um DIN 931, pessoal. Porque ele é rosca parcial e onde tá em contato com o eixo, ó. Vou isolar aqui novamente. Onde tá em contato com o eixo, não tem rosca. Porque a rosca dele vem só até aqui, entenderam? Ah, poderia utilizar um DIN 933? Talvez poderia também, pessoal. Não é uma coisa que vai dar um problema. Mas é questão de capricho nos projetos de vocês. Então, tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Vocês podem pesquisar lá. É utilizando o DIN 931 como eixo. Podem pesquisar lá. Pesquise assim, ó. DIN 931 como eixo Andréu Medinja. Vai aparecer um vídeo meu lá. Ou vai nas minhas playlists do meu canal. De playlist de dicas. Que lá tem isso. Dica de projeto mecânico. É uma playlist toda que tem lá. E tem isso lá nela também, tá? Então, é isso, pessoal. Por isso que eu utilizei o DIN 931 aqui. E são umas coisas interessantes. Porque, olha só. Eu não botei um pino aqui. Não botei um eixo. Não, eu botei um parafuso. Que é uma das coisas mais baratas que tem pra gente utilizar. Então, se vocês puderem utilizar isso nos projetos de vocês. Utilizem, pessoal. É uma dica bem simples e bem prática, tá? Então, olha. E deu erro aqui. Porque eu dividi a face, ó. Eu dividi a face e o Solidworks perdeu. Mas eu vou vir aqui, ó. Na linha de divisão. E vou excluir ela. Porque eu fiz ela só pra mostrar pra vocês ali, tá? Então, eu vou salvar aqui. Salvem aqui. E podem fechar. Tá? Pronto, ó. Sumiu o erro, tá? Então, eu vou sair de isolar. E pronto, ó. Entenderam, pessoal? Por isso que eu utilizei um DIN 931 ali, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente finalizou. Colocamos todos os itens ali. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra mexer essa pá aqui, ó. Essa pá não. Essa concha aqui, ó. Porque, na verdade, dentro da 026, ó. Ela mexe, ó. Ou ao menos era pra mexer, ó. Ó, já deu até um erro aqui no abrir o meu cilindro aqui que eu já encontrei, ó. Nem sei o que foi isso aqui, pessoal. Vou dar um CTRL Z. Ah, aqui voltou ao normal. Na verdade, acho que tinha bugado aqui a minha montagem, ó. É, agora não tá bugado mais. Só ele joga que, de vez em quando, ele dá umas bugadas aqui. E é normal, tá? Então, ele tinha bugado ali. Deixa eu vir aqui em... Deixa eu tirar um pouco essa claridade. Tá muito claro aqui. Pronto. Ó, ela mexe aqui, ó. Tá vendo, ó? Dentro da 026, ela mexe, ó. Vou salvar aqui. E o que que acontece é que... Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra ela mexer aqui, ó. Porque aqui ela não tá mexendo, ó. Tá? Então, depois a gente vê isso aí, certo? Bom, então vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que que está faltando aqui, pessoal. Na nossa 026. O que falta a gente colocar agora aqui é esse cilindro, ó. Esse cilindro aqui é o cilindro 001, ó. Que a gente já arrumou os cilindros, inclusive. Então, vamos vir aqui. Inserir componentes. Procurar. Selecionar montagem. Na pasta componentes, ó. Cilindro 001, ó. CL001. Abram ele. Selecionem montagem. Peguem o CL001. E podem abrir aqui, ó. Largar ele aqui, ó. Então, agora vocês vão selecionar. Bom, primeiro vamos posicionar ele aqui, ó. Então, olha só. Vem aqui, desmarque a posição para exibir os planos, ó. Vai exibir todos os planos. Vem aqui em posicionar. Podem ocultar os planos. Depois a gente exibe. Selecionem essa face aqui dentro, ó. E essa aqui. Já encontramos a relação de concêntrico. Vou desmarcar aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir esse meu cilindro, ó. Ou essa peça dele aqui, ó. Vou abrir ela. Vou selecionar o plano direito. Vou vir aqui em exibir, ó. E vou salvar. E vou fechar aqui. Então, agora eu vou vir aqui em posicionar. Avançados aqui. Simétrico, ó. Vou selecionar esse plano. Vou ocultar aqui. Essa face. E essa face, ó. Vou dar ok. E vou fechar aqui. Então, pronto, ó. Coloquei aqui a nossa peça. Só que, na verdade, tem um erro aqui, pessoal. Essa minha face. Aquele plano que eu abri. Ele não está simétrico aqui. Então, olha só. Pode ver, ó. Que aqui ficou um espaço. E aqui não tem espaço, ó. No caso, aquele plano não estava certo. Então, vou botar um direito aqui no CLZ. 01, ó. Editar, exibir posicionamentos. Esse método aqui, vocês podem excluir, ó. Tá? Excluam ele. Abram novamente aqui essa peça. E, ó. Esse plano aqui que a gente utilizou, ó. Ele não está cortando essa peça ao meio. Ele está mais para o lado aqui. Estão vendo, ó. Então, plano direito. Selecionem ele. E ocultar. E a gente vai vir aqui, ó. Vou até colocar assim, ó. E vamos criar um novo plano. Então, vem aqui em geometria de referência. Plano. Selecionem essa face aqui. E essa aqui, ó. Que ele vai criar um plano ali, ó. Ok aqui. Ele vai criar um plano exatamente no meio aqui, pessoal. Agora sim, ó. Esse plano aqui, ó. Ele está exatamente no meio. Ó. Ali, ó. Perfeito, ó. Tá? Então, orientação de vista. Isométrica. Vamos salvar aqui. Vou fechar. Vou exibir os planos. E agora sim, ó. Vou arrastar para cá. Vou vir aqui em posicionar. Posicionamentos avançados. Simétrico. Eu poderia utilizar o posicionamento de largura também, tá? Então, seleciono essa face aqui. Essa aqui. Essa. E essa. Mas eu não vou utilizar porque tem gente que tem o Solidworks muito antigo. E ele não tem posicionamento de largura, tá? Então, vou selecionar esse plano aqui. E agora nas faces, eu vou selecionar essa face aqui. E essa aqui, ó. E vou dar ok. E fechar aqui e vou ocultar. Tá? Então, ó. Agora fechou, pessoal. A distância que tem ali, ó. Tem uma pequena distância ali. E a mesma distância daqui, ó. Perfeito, ó. Orientação de vista. Isométrica. Agora, o que vocês vão fazer? Olha só. Esse nosso cilindro aqui, quando a gente fez ele. Quando a gente salvou. Eu disponibilizei ele para download para vocês, né? Então, quando a gente foi criar ele, arrumar ele. A gente colocou ele. Como a gente colocou os posicionamentos nele aqui. A gente limitou o tamanho dele, ó. Tá vendo que ele tá limitado, ó. Se vocês acompanharam lá, aula 31, a gente fez isso aqui. A gente limitou eles, ó. Então, tá limitado, ó. Tá? Então, vou salvar aqui. E olha só o que a gente vai fazer. Se eu mexer esse cilindro aqui, ele não mexe, ó. Vocês estão vendo? Mas, então, eu vou trazer os posicionamentos dele para essa montagem. E para fazer isso, pessoal, vocês façam o seguinte, ó. É só selecionar ele aqui, ó. E colocar essa opção, ó. Tornar submontagem flexível. Ó. Já mudou até o simulozinho do lado ali, ó. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os posicionamentos do cilindro para cá. E agora eu consigo mexer ele, ó. Ó. E olha só o que eu vou fazer. Vocês vêm aqui, dá uma girada aqui, mais ou menos aqui. Avança para cá. E nós vamos vir aqui em posicionar. Eu vou selecionar. Ó, o meu cilindro está até bugando aqui, ó. Ó, bugou aqui, ó. Está até sumindo o meu cilindro aqui. Eu vou colocar ele mais para cá um pouco, ó. Eu vou vir aqui em posicionar. Ó, o meu some aqui, ó. Está bugando aqui. Mas, enfim, vou selecionar essa face aqui. E aqui, ó. E ele já encontrou a relação de concêntrico. E dê em ok, ó. E podem fechar. Só que detalhe, vocês só vão conseguir fazer isso se vocês colocarem aqui ele como flexível. Tem que colocar como flexível, tá? Então, orientação de vista, isométrica. E agora o nosso braço, ele fica limitado pelo movimento do cilindro, ó. Olha só. Ó. Ele vem até aqui. E até aqui, ó. Ó, eu não consigo mexer mais que isso, ó. Está vendo, ó? Nosso braço fica limitado, ó. Ao movimento do cilindro, ó. Estão vendo, pessoal? Que bacana, ó. Nossa escavadeira está tomando forma aqui. Então, orientação de vista, isométrica. E depois a gente faz essa aqui ficar flexível, ó. Depois a gente faz, mais para frente a gente faz isso. Tá? Então, viram que bacana, ó. Então, a gente colocou lá. E o nosso cilindro agora, ele está mexendo, ó. Ó, perfeito, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então, deixem assim, pessoal. A montagem de vocês. Podem salvar ela, ó. Vem aqui em reconstruir. Vamos à nossa pasta na área de trabalho. PMS. Que vou selecionar 005. E vou colocar aqui 004. E vou salvar. Pronto. Mais uma montagem salva. E na próxima aula, a gente conclui ela. Porque a gente ainda não concluiu. Tem que colocar os pinos aqui, tá? E a questão aqui também, depois a gente torna isso aqui flexível para eu mostrar para vocês. Então, podem salvar aí. Perfeito. Tá? Então, último recado, pessoal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá bem? Então, além de se inscrever e ativar o sininho, deixe o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E uma outra coisa, pessoal. Compartilhem os vídeos aqui com colegas de curso técnico de vocês, colegas de faculdade. Ou amigos de vocês mesmo que queiram apenas aprender a projetar no Solidworks e desenvolver projetos mecânicos. Então, compartilhem aqui os vídeos com as pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo conteúdo, tá bem? Então, tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acessar as duas redes. É só vir aqui embaixo, clicar ali e seguir em me curtir. Tem também o meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então, tá. Um forte abraço e até a próxima aula.